Sabe a canto desta munha, pai, é o difícil nível Sabe a canto desta munha, pai, é o difícil nível Oh, filho da minha vida, Deus que me vai fora Ouvirás a minha vida, a voz que eu não vou embora Como sempre é minha deus, para que a sua gente chora Como sempre é minha deus, para que a sua gente chora Como sempre é minha deus, para que a sua gente chora Como sempre é minha deus, para que a sua gente chora Como sempre é minha deus, para que a sua gente chora Como sempre é minha deus, para que a sua gente chora